Música Música Esse aí é Sonic Triple Trouble pra Game Gear Um jogo de Game Gear que... Sonic pra Game Gear, dá pra superar Blast Process em outras velocidades? Não, eles realmente tiveram que fazer muitas concessões Ele vira mais um jogo de plataforma normal, né? É, exatamente E esse jogo é exclusivo pra Game Gear Só que no nosso Master System Que vem com 30 jogos Portátil e tal Ele surpreendentemente Vem junto Apesar de vir na versão de Game Gear Não, só teve versão de Game Gear esse jogo Ou seja, não quer dizer que eles portaram nem nada Não, não portaram Esse jogo é meio estranho, não parece nem que foi a Sega Terceirizaram O que é isso, cara? O que que tá acontecendo aqui? É tipo um pula-pula portátil, cara Pula-pula portátil, porque é um... Cara, é... E o jogo meio que não... A inércia é meio estranha nesse jogo E você já tem as habilidades do Mega Drive? Tipo, abaixar e rolar? Não, isso tem Porque é uma coisa que não tinha no Sonic 1 de Mega E nem no Sonic 1 de Master Sim Mas isso ele faz aqui, ó Eles provavelmente pegaram do... Já do Sonic 2, né? É Nessa época eu acho que já tinha saído do Sonic 3 Isso era uma coisa que eu odiava no Sonic de Master, cara Que você perdia as argolas, né, cara? No Sonic de Master você perdia todas É E aí você... E no de Mega não, né? Essa aí... No de Mega não, né? Você podia recuperar algumas E nesse aqui também Só que você só pode recuperar 3, né? Você acabou de levar um... É, só 3, mas... Pô... Acho que ele não conseguia processar mais que 3 argolas Lembrando que o Game Gear tinha um processador parecido com o do Master System, né, cara? Era praticamente a mesma coisa, assim A rigor... Muito parecida Eu não sei a que ponto... Existem diferenças entre os dois consoles A gente tem um Game Gear A gente quer fazer análise de... Vale a pena, coisas assim do Game Gear Faz tempo Mas o Game Gear tem um problema, cara O output dele é quase impossível De você tirar um sinal de vídeo direto E isso acaba fazendo com que a gente nunca tenha feito nenhum vídeo do Game Gear, cara É, é muito difícil fazer Apesar da gente ter vários jogos... E tem muito jogo legal que é exclusivo de Game Gear, né? Que saiu só na Europa Só no Brasil O próprio Sonic 2 de Game Gear é bem legal É Mas é igual o Sonic 2 de Master System Sim Que são jogos bem legais que... Todo mundo esqueceu deles, né? É No resto... A gente não tem virtual console... Ou tem, não tem, né? O 2 de... De Master tem Eu acho que tem, cara Mas normalmente eles não são relançados em muitas coleções da SEGA Porque Master só vendeu no Brasil É, vendeu bem só no Brasil É, vendeu bem só no Brasil O Japão era Famicom Estados Unidos nem se fala Europa ali, alguns países Tipo, Rússia União Soviética na época É, exatamente Iugoslávia Eles aí, eles curtiam Os caras da KGB treinavam... Os caras da KGB treinavam... Os caras eram alternativas, né? Esse pessoal aí... O pessoal nota 10, né? Mas é engraçado Porque o jogo ele não é feio Mas ele não é bonito, né? É, não Porque ele é feito pra portátil Até você percebe o HUD ali Que aliás ele... Sim Isso aqui é problema de emulação Aham Porque ele tá com os layers invertidos, né? Problema de emulação Na versão original não era assim Ah, o HUD é grande, né? Pra você ver bem num portátil Sim Não, mas o que eu quero dizer é assim Que o jogo ele tem umas coisas muito bonitas Mas tem umas coisas muito estranhas Que não dá pra identificar direito Porque nessas plataformas aí nas árvores É Ele é meio estranho, né? Agora eu queria chegar numa fase de bônus, cara Eu acho que você chegou no fim, já É, eu cheguei no fim dessa fase Olha aí, ó Mais um papo Bichinho Você salvou Bichinho estranho Eu tinha o cartucho desse jogo de Game Gear Sonic passou pelo Ato 2 É engraçado, né? A carne do Sonic, ele todo feliz Esse jogo é de 1994, né? O mundo em 1994 Tinha Brasil tetracampeão Tinha Sonic 3 E Sonic Knuckles Sonic Knuckles saiu no finzinho de 94 E... Você sabe em que ano foi a morte, vamos dizer assim Do Game Gear? Porque ele morreu, acabou morrendo 96 Então o Game Gear... O último jogo saiu no 96 Mas assim, o mainstream, ele... É, o mainstream do Game Gear foi... A melhor época dele foi lá pra 93, né? É Quando rolou o boom dele, né? Logo que ele sai Todo mundo que tinha o Game Boy e tal ficou... Nossa, eu quero... Mas ele era pesadão, né? Eu até assisti, putz... Morri Tem um vídeo institucional da Nintendo Aham No YouTube tem Eles treinam os vendedores Que vão ficar nas lojas mostrando assim Os produtos da Nintendo E eles são mó legais Assim, a Nintendo era mó... Certinha com relação a isso Ela fala, olha Não fale mal dos consoles... Da concorrência Da concorrência Porque a gente sabe que eles são piores Mas não precisa falar isso pro consumidor Você tem que... Enaltecer as qualidades do... Do seu produto, né? É, que é o certo, né? É, é o certo E aí eles falam, olha O NES... Porra, o NES você tem que falar pra galera que ele... Pô, tem uma biblioteca com milhares de jogos Sim Tem grandes clássicos É, como... Mario e Zelda É, que bosta Ah, que merda E aí no Game Boy eles meio que não sabiam o que falar Aí eles falam, ah, fala que tem... Ah, fala que tem Tetris Eles falam que tinha Batman, não era mesmo? Tinha Batman, acho que era isso E, assim, eu considero, lógico O Game Boy um console melhor que o... Game Gear Que o Game Gear A biblioteca de jogos é absurdamente Mas a molecada na época se deixava impressionar por... Sim Cores, né? E, assim, o Game Gear, ele não é um portátil ruim Não, ele é bom Mas ele tem um problema fatal pra um portátil Que a bateria... As pilhas duravam poucas horas, né? É Eu acho que se você chegasse a... Duas horas de autonomia Com... Seis pilhas que eles usavam Era... Sim Depois chegou a sair uma versão com menos Não saiu ou não? Não O Game Gear só teve uma versão Nossa, você... É, eu tô confundindo com o Nomad, né? Que o Nomad é que sai depois Que é outro... Console é outra coisa Mas o Nomad só teve... Só teve uma versão também, né? Mas é que era o portátil que rodava Mega Drive, né? É E eram cartuchos de Mega Drive mesmo Isso que era bom Sim O Game Gear, ele tinha... E o Game Gear, ele tinha alguns problemas também De... De programação Reza a Lenda que era bem difícil E tem que lembrar que ele tinha um... Um display de TV dentro dele, né? É É enorme Não, era uma TFT, assim, né? É um... É enorme É uma... Ele parecia a TVzinha portátil da época É Mas assim, ele não é ruim Ele tem jogos que, por exemplo, no Game Boy não funcionava Tipo, FIFA E... Jogos de NFL Mas assim, saiu FIFA pra... Chegou a sair FIFA Pra Game Boy Normal, né? E é horrível E não dá pra enxergar Em todos os times Tipo, um time é preto Outro time é... É claro, é cinza Não, o time é verde É verde E outro time é verde menos escuro É E era basicamente isso, né? Enquanto no Game Gear você tinha os jogos de... Mas uma coisa que atraía no Game Gear era isso Porque a galera tava acostumada a ter, tipo, sei lá O Knuckles, que era só pra Mega Drive Eles, pô Jogaram o Knuckles, não o jogo de Game Gear Isso tinha um apelo legal, assim Pra molecadinha... Frenética Sim E eles até aproveitaram bastante o boom do Mega Drive Que teve nos Estados Unidos, né? Que foi quando derrubaram a Nintendo Que Nintendo tinha... Noventa e poucos por cento do mercado Ué É não, né? Que aquilo não é carrinho, não Que mentira Enganou a gente Esse fazer é bonita, cara Sim, tô surpreso Gostei É um jogo bem jogável, cara É uma... Eu não lembrava que ele era tão bom, assim, na época Na época, lógico Eu jogava... Você queria ele igual ao de Mega Drive, né? É, queria ele igual ao de Mega Drive Porque na época também, pô Quando eu comprei esse jogo Eu acho que eu já tinha até o Sonic Knuckles De Mega Drive Então a concorrência é meio desleal, né? É meio desleal Mas, pô Joguinho... Bacana isso aí Dá pra... Honesto Honesto Dá pra jogar de boa Ele é meio que uma continuação do Sonic Chaos Inclusive que a gente ir numa outra oportunidade A gente vai acabar jogando Você fica preso no vento, é isso? É Aqueles são tipo uns... Ah, legal Ele tenta umas coisas diferentes, né? Uns catavento, né? Ele tem um quê de Mario Land nesse sentido É Ele faz umas coisas... Porque ele sabe que não tem como concorrer com o de Mega Sim, ele inventa o rolê dele, assim E a física dá pra acostumar Não tô achando ruim, não A parte do problema também é esse controle desse Master System, né? Que é ruim Eu fico imaginando... Jogar esse jogo no Game Gear deve ser uma experiência boa, né? Porque a tela é menor... E o direcional do Game Gear lembrava o do Mega Drive, né? É, era um bom direcional Eu sabe Mas esse jogo, porra Gostei Vou jogar mais Cara, e o curioso, né? De novo, que nem a gente falou Ele tá nesse Master System portátil Que é vendido como Master System Mas tá cheio de jogo de Game Gear Tá cheio de jogo de Game Gear Até o Baku Baku Animal tá nesse pacote E se gringo souber disso Vai atrás dele, cara Porque os gringos ficam putos Com a possibilidade de não poder jogar mais Game Gear direito hoje em dia É, é verdade Alguns jogos... Agora, uma coisa... Eu tenho uma dúvida Se a memória interna desse Master System É tipo soldado, assim, na plaquinha Ou se dá pra, de repente... Hackear ele Hackear e colocar ROMs, assim, né? Seria louco, hein? Seria louco A gente não gosta de pirataria, mas... Não, mas... Os jogos, no caso que a gente tem originais de Game Gear A gente poderia botar aí pra fazer review Não, e não só isso Tem console que tá morto, né? E as empresas... Às vezes faliram, né? As publishers É Várias, né? Não são poucos Principalmente essas matérias antigas A gente sempre usa o original Porque pra quem manja e tal Emulador deixa muito feio É Muito feio Fica muito descarado A emulação nunca é perfeita E não é a coisa autêntica, né? A gente lembra de jogar no console Não no emulador É Eu adorei esse jogo, cara E o controle influencia Todas as outras coisas Você vai jogar isso aí Com o controle de Xbox 360 No seu PC é outra coisa É Verdade Você ganha um bônus aí? É, não Acho que vai mudar de fase É um bônus aí, cara É Matar os coelhinhos Mas é legal, cara Tem bastante variedade, né? Tem Eu achei que ele ia ser bem mais monótono Que nem o Sonic 1 de Master System É Que era bem repetitivo Aquele jogo era bem repetitivo E não era muito bom, não O 2 é bem legal Mas o 1 era muito repetitivo É que o Sonic 1 de Master Eles pegaram ali no sucesso Morrer Mas fica a recomendação, cara Esse Sonic, se você arranjar Ou se você quiser baixar no emulador Na tua casa, né? Fazer o que, né? Mas tudo bem Mas parece que a SEGA vai relançar Pro 3DS também, né? Esses jogos de Game Gear É Então Alguns já saíram, né? Esse aqui é um que valeria a pena, tá? Sim, fica aí nosso pedido Pra Nintendo Porque é um jogo Imagina ele em 3D Ficaria legal, até, cara Oh, ia ficar bonito Com essa Paralaxe torta dele em 3D É, Paralaxe torta, né? Mas recomendado, hein? É Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau